Se tem um tecido chiquérrimo, mas que a gente tem aquele medo de uma cara de vou chegar avançada no lugar, é o linho. O linho voltou com tudo nesse verão, ele é uma das grandes apostas em diversas peças diferentes e eu amo! Porque ele tem essa mistura do tecido bem sofisticado, elegante, com um jeitinho de férias, meio divertido, meio relax, meio uma cara de tô saindo da praia agora. Então eu amo essa mistura que ele pode dar em looks, que você pode usar de diversas maneiras diferentes. Separei aqui alguns looks e inspirações que a gente vai ver muito por aí, então vem comigo se inspirar no linho. A gente já tá acostumado a ver ensaias, camisas, vestidos. Pantalonas são opções super bacanas e descoladas também. Shorts com aquela amarração meio coxa, cintura alta, vão continuar muito em alta e no tecido do linho também continuam muito fortes. Então a gente vai ver muito nas modelagens com cara de verão, modelagem que vão ser a tendência nessa estação, com o tecido linho nela. As listras continuam muito fortes e é legal porque tenho certeza absoluta que você tem no seu armário. Se você não tem, sua mãe tem. Se sua mãe não tem, sua avó tem. Se sua avó não tem, sua tia tem, rouba da amiga se você quiser também, tá? Porque com certeza você tem uma peça de linho super descolada no armário. Outra coisa muito legal do linho é que ele é um tecido natural. Então pra quem gosta dessa linha um pouquinho mais sustentável, o linho é um tecido incrível. Porque o processo dele, você usa pouquíssima água. Ele é uma fibra natural, o que traz essa cara um pouquinho mais sustentável pro look. Então como eu comentei com vocês, o linho é um tecido mais sofisticado. Por isso a primeira dica é um look clássico. Sabe aquela mulher meio Richard's, meio... Aliás, mulher Richard's ficou chique, né? Mas aquela mulher meio Oscar e meio Richard's que a gente vê que é uma mulher um pouquinho mais sofisticada, contemporânea? Sim, é a minha primeira dica. Camisas de linho, pantalonas de linho, a calça de linho com tricô na parte superior. Tudo em tons neutros. Fica muito chique e é um estilo de mulher, na verdade. Não só é uma dica de look, como geralmente é um lifestyle do que a pessoa usa. Então pode ser o seguinte, tons neutros, caques, etc. Listras bem fininhas, então listras do marinho, listra caque com bege, listra verde bem clarinho com verde escuro. São tons bem neutros e claros pra essa mulher um pouquinho mais clássica. Bom, a segunda dica é o seguinte. Nesse verão a gente vai ver bastante looks monocromáticos de linho. Da cabeça aos pés. Então tanto looks mais relax, fluidos, com tom clarinho, quanto looks bem firmes e fortes. Por quê? Porque o masculino continua em alta e essa coisa meio de workwear tá muito forte. Como deixar esse workwear com uma cara de verão e com uma cara descolada? Linho. Então assim, um terno lilás. Mara, você tá pirando? Um terno lilás. Bebeu antes, né? Tá grata, bebeu, tá doida? Não, gente. Aí você vai ver. Tenho certeza que você até já viu aí, por aí falou, que é a louca que vai usar isso? Terno lilás. Um terno lilás. Um terninho verde claro. Os terninhos eles tão vindo numas cores bem diferentes, tá? Não tá só no branco, no azul que a gente vê por aí não, tá? Tão umas cores bem diferentonas. E fica muito legal porque ele fica descolado. Então ele traz a seriedade do terno, mas ele traz um ar mais divertido e fã da coloração e chique do linho. Uma pergunta que eu sempre recebo e na terceira dica eu vou responder aqui, tá? O linho é uma textura. Mário, o que você fica falando de textura, geralmente, quando você fala mistura, texturas, etc? Quando você pega uma peça de malha, por exemplo, ela é bem leve e fluida, certo? Uma peça de cedinha, crepe, ela é muito leve e fluida. Então textura não é uma coisa que você vê tanto. O linho, ele é uma textura. Muitas vezes ele vem até com as nesgas, os rasgadinhos do linho que você vê super bem. Às vezes não, ele tá um pouquinho mais liso e fino. Ele pode ser tanto fino quanto mais grosso, mas ele é uma textura. Por isso, você misturar texturas também é divertido num look. Então já que você tá com um linho que já é firme, você pode combinar com um jeans, uma jaqueta jeans bem pesada, fica super descolado, legal. Tá com aquela calça de linho ou bermuda, os shorts colcham um pouquinho pra cima, coloca um tricô. Tanto um tricô mais fradinho, regata de tricô, que também vem bem forte, tá? Regata de linha, tricô. Quanto um casaco de tricô mesmo, manguinha longa, meio aberto. Fica legal e fica descolado. Quer ser um pouquinho mais arriscada? Se joga na camurça com linho ou couro com linho, nylon com linho. Misture texturas, aqueles tecidos que você sabe que tem uma vibração ou um brilho diferente com o linho que vai dar um ar bem descolado pro seu look. Corta é bem simples e tradicional, mas vai ser a cara desse verão. E se eu não falasse nesse vídeo, você ia me matar. E eu tenho certeza que eu vou falar também que vai me matar, mas é óbvio. É óbvio, mas eu não posso deixar de falar por aqui, né? Que são os vestidos de linho. Os vestidos de linho estão super em alta, muito mesmo. E aqui vem um pouquinho da jogada que eu falei pra vocês, estou vestindo, que é a brincadeira do botão. Então o vestido de linho, ele vem tanto bem liso, com os botões em destaque, quanto estampadões, como eu falei no começo. Abacaxi, limão ciliano, os florais, aquele floral bem romântico, floral vitoriano. O tropical, então só as plantas, as pássaros, etc. E as listras, que são, ó, com cura e a gente ama no armário, né? Curiosidade no final de vídeo. Gente, eu sempre colocava essas curiosidades no começo, mas eu decidi ver se o pessoal chega aqui até o final. Você tá aqui? Você ainda ainda tá aqui? Me conta aqui embaixo se você tá aqui, se você vê essa curiosidade, você ainda está aqui, tá? O linho é um dos tecidos mais antigos da humanidade. Eu até leio quanto tempo atrás, ó. Tem arqueólogos que chegaram a desenterrar um sapato, olha a curiosidade, people, um sapato de linho, 38 mil anos atrás, numa caverna na Georgia. E os egípcios já usavam, a gente sabe disso, né? Os egípcios já usavam. As vestes faraônicas e o que eles colocavam em volta do enterro também era de linho. Então, é um dos tecidos mais antigos, o que é muito legal. E aí você vê que a gente usa até hoje e que a gente usou novas formas de se usar ele. E principalmente, como eu comentei, com essa coisa um pouquinho mais ecologicamente correta que a gente tem vivido muito, slow fashion, o linho é uma opção muito certeira. Porque você vai apostar numa peça agora, você vai investir, você vai usar ela durante muito tempo, porque é um tecido que dura. É uma peça que ela é atemporal, apesar de ela estar na modinha nesse verão agora. Ela é atemporal, que você vai usar sempre. Você vai usar com qualquer idade e qualquer estilo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Me conta qual que é a sua preferida e qual que é a sua peça de linho que você sempre tem. Que eu tenho, todo mundo tem, gente. Eu tenho aquela peça de linho que você vai falar, tem essa calça há 96 anos, né, gente? Mentira, não chegou nem em 96 anos. Mas tem aquela peça de linho que você tem no seu armário que você ama. Me conta aqui embaixo que eu quero saber qual que é a peça mesmo. Camiseta, regata, vestido, shorts, calça, que o pessoal mais usa de linho por aí, tá bom? Se inscreve no canal, dá joinha se você gostou desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.